Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, para colocarem gosto, para ouvirem até ao fim e, sobretudo, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de justiça, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de cultura, essencialmente. Começaremos por falar de Portugal. E começaremos por falar de uma resposta que Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, deu a um jornalista. Perguntado se não encarava com preocupação o declínio eleitoral do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa limitou-se a dizer que havia mais vida para além das eleições. Ora, é uma resposta que nos merece reflexão, porque o Partido Comunista é um partido essencial à democracia portuguesa. É um partido que merece o respeito e até a admiração de muitos portugueses, pese embora não concordem com ele e até critiquem muito da sua atuação. E é por isso que vêm com preocupação, mesmo aqueles que até não votam no Partido Comunista, mas sentem que é importante na vida política portuguesa, eles vêm com preocupação o declínio do Partido Comunista, como vêm com preocupação o declínio da esquerda em geral neste país e no mundo também. Ora, aquilo que Jerónimo de Sousa disse foi algo que no fundo traduz uma desresponsabilização da direcção do Partido Comunista no declínio do próprio partido. E uma justificação nada convincente de que não é só nas eleições que o Partido Comunista mostra a sua força, é noutras áreas de atuação, certamente estaria a pensar no sindicalismo. Se é verdade que o Partido Comunista tem muito peso no sindicalismo, a verdade é que hoje as eleições são algo de essencial para a vida política de qualquer país, em particular de um país democrático como é Portugal. Não se pode pensar a vida política em Portugal sem assentar a atenção nos atos eleitorais. não só das autarquias, não só da presidência da República, mas sobretudo na Assembleia da República. Ora, o Partido Comunista e a esquerda do modo geral, incluio aqui o Bloco de Esquerda também, porque entendo que o Partido Socialista é um partido de centro, essencialmente centro, tem governado particularmente, agora está a governar ao centro e não à esquerda. A esquerda, então, está a declinar porque não percebe que vivemos num tempo, que não é propriamente o tempo em que Marx viveu, em que Lenin viveu, e que a apreciação da realidade económica e social levada a cabo por Marx e Lenin não é aquela que encontramos hoje na vida dos povos. Marx e Lenin falaram de um capitalismo que ele próprio se destruiria e que iria ser inevitavelmente substituído pelo socialismo. A realidade tem demonstrado o contrário. Mas Marx e até Lenin foram responsáveis por um certo endeusamento do capitalismo que, na realidade, é falso e não têm razões históricas. É certo que foi durante o capitalismo que a humanidade deu um grande salto no que toca à sua riqueza. Comparando o período do Império Romano até aos anos de 1700, ao princípio dos anos de 1700, pouco mudou na riqueza das nações. A partir dos anos de 1700, houve um aumento exponencial da riqueza das nações. Mas isso não se deve ao capitalismo. Deve-se ao progresso científico e técnico e à utilização do progresso científico e técnico pelos detentores do poder económico. Isso poderia ter ocorrido no Império Romano, poderia ter ocorrido na civilização posterior a Alexandre Magno, que teve um desenvolvimento comercial enorme no Mediterrâneo e houve uma acumulação de riqueza enorme também que poderia potenciar o aparecimento do capitalismo já nesse período, nos anos cerca dos anos 300, entre os anos 300 e 200 depois de Cristo. Mas tal não aconteceu. E não aconteceu precisamente porque os detentores do poder económico não souberam aproveitar, por exemplo, a máquina a vapor, que já era conhecida nesse tempo. E, portanto, não souberam aliar a ciência e a técnica à economia. Foi isso que fez o capitalismo. E foi isso que provocou o grande progresso económico do século XIX e também do século XX. Ora, sendo assim, não mais podemos falar em termos de luta de classes como se fazia no tempo de Marx. Neste momento é impossível um movimento dos géneros da comuna, ou coisa parecida. São, essencialmente, as eleições que determinam o destino dos povos. Não que não haja outras lutas. A luta sindical que é essencial e que, infelizmente, o Partido Comunista tem descurado um pouco e a esquerda, de um modo geral, tem descurado um pouco. Mas o essencial, sem dúvida nenhuma, são as eleições porque é nos parlamentos que está o poder. E é importante que o Partido Comunista perceba isto e é importante que perceba o que é que tem falhado no seu discurso. Porque o discurso do Partido Comunista continua a ser o mesmo desde há muito tempo. Aliás, o discurso da esquerda, de um modo geral, é o mesmo há muito tempo. No fundo, é um discurso contra o capitalismo e contra os mercados. Como se o mercado fosse o capitalismo. Não é o capitalismo o mercado. O mercado é algo de importante, contra o qual Marx e Lenin se mostraram, mas que é essencial para o progresso económico, é essencial para saber a eficiência das estruturas económicas e para saber quais são os desejos dos consumidores. Sem isso, sem mercado, verdadeiro mercado, não há um verdadeiro progresso económico, que aliás, como o demonstraram os países do leste. A China tem demonstrado exatamente a importância do mercado. Mas o mercado não é o capitalismo. Neste capitalismo em que estamos a viver, o mercado é algo de residual. Porque quem domina a sociedade, a economia, são as grandes corporações. Que mercado é que há, por exemplo, na eletricidade, ou no gás, ou na água, ou noutros monopólios naturais? Não há nenhum mercado. Mas que mercado é que há na grande distribuição? Não há nenhum mercado. Há monopólios, há oligopólios, e isso é o contrário do mercado. Portanto, era importante que a esquerda percebesse que o mercado é essencial e que há que lutar por uma sociedade de mercado justa, que se regula e em que o Estado atua também em contraposição aos privados. Não se demonizam os privados. É curioso como é que a China apela ao investimento estrangeiro. Como é que outros países que têm economias centralizadas no Estado beneficiam do investimento estrangeiro? Beneficiam porque é o mercado também a funcionar e é, no fundo, a própria iniciativa que deve ser essencialmente controlada pelo Estado. Porque é o Estado que garante o regular funcionamento do mercado e é o Estado que garante a justiça social e económica. Portanto, sem o Estado não há verdadeiro mercado, sem o Estado não há verdadeira justiça social e económica. E isso é uma característica do pensamento de esquerda, que deve ser defendida ultrapassando-se velhas ideias de luta de classes, de tomada de poder através de uma insurreição armada, nomeadamente. Esperamos que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, inclusivamente, reflitam no seu discurso e nas suas estruturas de pensamento e os mudem para compreender a realidade atual. Até porque, na realidade atual, estamos perante um momento muito difícil. A ciência e a técnica estão a mudar o mundo. Mas podem mudá-lo para um domínio de cada vez menos sobre a generalidade dos povos ou podem mudá-lo para uma situação em que o Estado promove o mais possível a igualdade, a justiça social e o enriquecimento. E isso só é possível através da atuação do Estado, algo importante para a esquerda, mas também só é possível aceitando que os privados têm um papel importante também na criação da riqueza, na criação de oportunidades de desenvolvimento, no investimento e no próprio risco, frequentemente. Daqui passamos para o problema da TAP. O problema da TAP tem sido um problema candente na vida portuguesa desde há bastantes anos. As companhias aéreas, de modo geral, em todo o mundo, têm tido problemas, desde há muito tempo, problemas de concorrência e a TAP tem sofrido muito com esses problemas de concorrência. Simplesmente, a TAP tem sido objeto de privatizações absolutamente ruinosas. O Estado privatiza a TAP e depois mete lá dinheiro, responsabiliza-se pelos prejuízos, e a iniciativa privada, que no fundo está a gerir a TAP, como sucedeu antes da nacionalização levada a cabo pelo governo de António Costa, pois a iniciativa privada que governava a TAP recebeu dinheiro do Estado e levou a TAP à falência. E foi numa situação de falência iminente que o Estado teve de intervir na TAP. Falência iminente levada a cabo pelos privados que tomavam conta da TAP. Agora, estranhamente, António Costa e Pedro Nuno Santos estão a dizer que a TAP vai ser novamente privatizada. mas como? O Estado gastou milhões na salvação da TAP e agora vai privatizá-la para, novamente, os privados levarem a TAP à falência e depois o Estado ter ou que aceitar a falência ou voltar a investir milhões? É isso que Pedro Nuno Santos e António Costa querem? A TAP efetivamente deve ter uma gestão racional, não pode continuar a dar eternamente prejuízos. E para isso deve ligar-se a companhias aéreas estrangeiras, procurar fazer economias na conjugação dos seus voos com os voos de outras companhias aéreas. Estou a falar, particularmente, das companhias aéreas da lusofonia. Companhias aéreas do Brasil, companhias aéreas de Angola, por exemplo, e de Moçambique. Porque a manutenção da TAP tem como objetivo, sobretudo, preservar a união do mundo lusófono. Ora, se é assim, a TAP não deve, não precisa e não deve ser privatizada. O Estado, na TAP, pode defender os interesses dos contribuintes, pode defender os interesses do país, mantendo o centro de atuação da TAP em Portugal, mantendo a quantidade enorme de empregos que a TAP direta e indiretamente gera, e sendo algo que é essencial para a ligação entre as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e Portugal. Esperamos que os próprios trabalhadores da TAP lutem contra estas intenções de privatização que não são do interesse nacional, nem são do interesse dos trabalhadores da TAP. Vamos falar um pouco, vamos falar um minuto sobre a Ucrânia. Este minuto é para dizer que está a acontecer aquilo que esperávamos. Depois da destruição da ponte que ligava a Crimeia à parte da Rússia, antes da Crimeia ser tomada pela Rússia, pois essa ponte, que foi o orgulho de Putin e da Rússia, foi alvo de um atentado. E daí a retaliação que está a ser levada a cabo. Essa retaliação demonstra uma espiral de destruição que vai aumentar. E com essa espiral de destruição e com o inverno, com o general inverno, a Ucrânia, a população ucraniana, vai sofrer terrivelmente. São importantes as conversações, são importantes as negociações. E é importante que até quem, afinal de contas, tem demonstrado capacidade de mediar as negociações, como tem sido Erdogan, que Erdogan consiga a bem do povo ucraniano, para bem da Ucrânia, para bem da paz mundial, que essas negociações sejam levadas a cabo. Finalmente o Brasil, como é inevitável. O Brasil da inaneirável da Amares. Essa senhora é completamente louca. É mentirosa, compulsiva, e é louca. O dizer, aquilo que disse, sobre o tirar de 13 dentes às crianças, não eram 14 nem 12, eram 13 dentes que tiravam às crianças para fazerem sexo oral, para fazerem sexo oral, dependendo-se daí, que é a esquerda e o PT que fazia isso, é algo de tão repugnante, tão delirante, que só uma demente, uma pessoa carecida de tratamento urgente e intensivo pode dizer. essa senhora da Amares é uma louca que diz que vê a virgem em cima de um abacaxi ou coisa parecida e tem gente que vota nela. Eu, sinceramente, só acho que eu próprio sinto por uns pena porque não sabem o que fazem, por outros desprezo porque sabem o que fazem e votam numa indivídua chamada da Amares, como votam num indivíduo chamado Bolsonaro, que, dizendo-se cristão e até católico, foi para uma cerimónia católica causar distúrbios, uma cerimónia religiosa, causar distúrbios. Esse indivíduo invoca Deus porque ele quer utilizar a religião em benefício próprio, em benefício da sua corrupção e a religião é uma forma dele se manter no poder e enriquecer através da corrupção. Mais nada. É um simples bandido que, como tal, deve ser tratado. Bolsonaro é um simples bandido e um bandido perigoso porque agora ele está a convocar os seus apoiantes para fazerem distúrbios no ato eleitoral do dia 30. Tendo as Forças Armadas feito uma análise ao ato eleitoral e não tendo encontrado nada de censurável no ato eleitoral, tendo dito que decorreu com justeza, pois Bolsonaro não se conforma com isso e, sabendo que vai perder, ele convoca os seus apoiantes para levarem a cabo distúrbios e tentar tornar não aceitável pelos seus apoiantes o resultado das eleições e reverter a seu favor os resultados eleitorais, apesar de saber que perdeu e que não tem justificação nenhuma a sua manutenção no poder a não ser a sua vontade de poder e a vontade de poder de muitos dos seus apoiantes, particularmente das igrejas neopentecostais que o apoiam. Quem defende a liberdade tem de estar prevenido contra esse indivíduo inerarrável que é Bolsonaro para que ele no dia 30 não consiga levar a cabo com os seus apoiantes o golpe que está a pretender levar a cabo. E com este termino despedindo-me com amizade até ao próximo Plântica Impura pedindo-lhes que partilhem o programa que subscrevam o canal da Rádio Transforma e que baixem também o aplicativo da Rádio Transforma. da Rádio Transforma